Neste domingo de eleições, a chuva dá uma trégua ao sul do Brasil, mas ainda chove com até moderada intensidade em áreas litorâneas da região, que ainda podem ter ventania devido à formação de um ciclone essa tropical. Nas demais áreas da região, o dia começa nublado, mas aos poucos o sol vai aparecendo e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 15 graus, 16 graus em Florianópolis, máxima de 19 graus em Curitiba, 21 graus em Florianópolis e 23 graus em Porto Alegre.